Não tem dinheiro, conta história Bate palma, bate palma Vem aqui, minha filha, vem cá Deixa eu falar com você Deixa eu te perguntar uma coisa O teu pai constrói estádio de futebol? Não Você é padrão FIFA, minha filha, tá legal? Peraí, outra coisa, outra coisa Fica sabendo que você não é o Google, mas tem tudo que eu procuro, tá legal? Ah, que bom, tá bom? Agradeço Casalber, casalber Olha, eu não sou ladrão de banco, mas tô afim de dar uma saidinha Duvido que essa bunda não fala, casalber Duvido que essa bunda não fala Se chegar pra trocar uma ideia, duvido que tu pergunta e ela não responde Fala ou não fala, pessoal? Fala ou não fala, sabão? Não tô falando, rapaz, não invento nada não, rapaz Eu, hein? Minha naftalina tá adulterada hoje Tô no twist, tô no twist Tem muita gente lá no Rio Tô no twist aqui, ó Arroba Paulinho Gogó O pessoal pergunta Paulinho Gogó, você tem saudade da infância? Ah, eu sim Ah, eu também tenho saudade da infância Você tem? Tenho Eu tenho Da infância mais pra quando você tá ficando adulto ali Começa a ficar naquela usufruência Adolescência Ah, na adolescência Das alguém Eu tenho saudade dos colegas de escola Né, das bagunças Tenho saudade das coisas Quando eu namorava sozinho comigo mesmo Eu tenho Eu tenho Eu tô sendo Você já namorou sozinho? Fala Já namorou? Agora, agora Depois de velho Você já namorou sozinho? Não, tô de um É mesmo É, também tá bem Tu tá quantos anos? 77 Não pega bem pra você Um homem dessa idade Ficar sacudindo o sacolé Não pega bem Entendeu? Não pega bem Eu tô de acordo contigo Né, cada Cada idade é uma fase Cada idade é uma fase Eu, eu, eu Eu tinha saudade Até hoje Até hoje De vez em quando Eu Manda ver Porque as vezes a negra Ju, ela briga comigo, né E aí eu fico raspando A colher na parede Pra fazer farofa Eu fico desesperado, maluco Eu fico, maluco Aí teve um dia Teve um dia Que eu tava sozinho em casa Aí fui tomar banho Fui tomar banho O tempo frio Água quentinha Caindo no corpo Casalber Aí, maluco A corrente sanguínea Começa a ficar, né Desesperada dentro do corpo Ah, meu Deus do céu Não quero nem saber Eu pensei Eu pensei Casalber Ó Eu vou te falar Uma coisa Aquilo me deu Uma empolgação Comecei a balançar A castanhola Casalber Aí Casalber Olha o que eu tô te falando Bonito Casalber Aí eu tô lá Empolgadão Eu tô lá Aí tu esquece da vida Tu começa O pensamento Ficar Indo num monte de lugar Aí, rapaz Daqui a pouco A porta do banheiro Abre Quem entra? Nega Juju Nega Juju Aí eu falei Ó, tu não morre mais Nega Tava pensando em você Tu é um cara de pau Tive que Tive que raciocinar rápido Agora, Casalber Tu sabe que eu sou um cara Observante Eu chego aqui Eu reparo, né Nas gostosas Eu reparo mesmo Mas me responde uma coisa Tem biba Tem biba aqui na praça Tem biba aqui na praça Não, não fala Fala Tem biba Aquele lá Aquele lá O dinê O dinê Cadalber O dinê Torralha pro dinê Vê se aquilo ali No lixo Os girassol Vamos ver se Eu tô te falando Eu não tenho Não tenho Despreconceito, não O menino Tinha uns Onze anos de idade Aí ele Queria ser Estilista Os pais dele falaram Que estilista O que? Tá maluco Ser estilista Esse negócio De ficar Negóis de roupinha Tá maluco Isso é coisa de boiola Aí tá bom O moleque desistiu Da ideia Passou um tempo O moleque Ah, eu quero ser Cabeleleiro Olha os pais Que cabeleleiro O que? Tá maluco Negóis de cabeleleiro Isso é coisa de boiola Negóis de penteado Tá maluco Isso é coisa de boiola Passou um tempo O moleque falou Ah, eu quero ser decorador Que decorador O que? Negóis de sofazinho Cortilho Isso é coisa de boiola Cadê o B O moleque cresceu É boiola E não sabe fazer nada Na vida Por causa do prepocêndo Precocêndo é uma besteira 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 O Dinei Dinei, por exemplo O Dinei Que é nosso camarada O Dinei É perigoso Ele fala sozinho É, fala Fala sozinho Já dormiu com ele Pra saber? Ué, tu que tá falando Um aqui na praça Não vou falar o nome dele não Ele tava sentindo Uma diferença No franzidinho dele Eu não sei se era por causa do Eu não sei se era por causa do Do uso descoordenado Eu não sei Aí ele falou Vou fazer um exame de próstata Próstata? É Aí ele foi Foi no médico Foi no médico Eu fiz um dia Fez, né? Aí ele foi no médico O médico mandou ele ficar na posição de decúbito dorsal, né? Aí o médico foi lá, maluco O médico foi lá Abriu o penhasco Aí o médico olhou, maluco Cadê o vento? O médico olhou, hein? Olhou Ficou olhando Ficou olhando E falou Nossa, que tamanho Que tamanho Que tamanho Aí o cara falou Doutor Eu não sou surdo não Fala uma vez só Que eu já ouvi Ele falou Não, falei uma vez só O resto foi o eco Aqui, agora Agora Um papo Um papo Só pra ver Eu tenho que resolver as paradas aí Só pra poder ir embora Você Assim Me chamaram pra ir numa festa Não me bota Não, me chamaram pra ir numa festa Eu não sou muginho em festa não Mas eu fui Biricutico Me levou pra ir numa festa Eu fui na festa com ele Falou que ia lá ter Um montão de situação nova Né? Um pessoal Um pessoal diferente Aí eu fui Biricutico bebe Eu não bebo, entendeu? Aí cheguei lá na festa Biricutico começou a encher a cara Aí me apresentou pra uma menina Ela tinha as duas pernas dela Ela era de pau Ela tinha as duas pernas de pau Quer dizer, velho Aquelas pernas redondinhas de pau Assim Aí tamo lá conversando Aí pô, Biricutico Enchei na cara, maluco Enchei na cara Na hora da gente ir embora Eu falei Biricutico, vambora Que já tá terminado Não, vamos ficar mais um pouquinho Vamos ficar mais um pouquinho Ah, então vamos andar E tu já tá bêbado Pra poder pegar um ar Pra poder acabar O efeito da cachaça Começamos a mandar Quer dizer, velho A mulher da perna de pau Levaram ela pro jardim Deitaram ela na grama E foram fazer um Um executamento com ela, né? Ó o que que fazeram com ela O camarada pegou Uma perna dela Colocou aqui debaixo do braço Aqui Pegou a outra perna Colocou aqui embaixo do braço também E tá ali, maluco E tá só na chamuscada Só na chamuscada O Biricutico O Biricutico olhou aqui E falou, Paulinho e Gogó Vambora que já tão comendo Até carrinho de mão Vão sair fora Vambora, vambora Vambora, meu amor Quem não tem dinheiro Conta história Bate palma Que rio é só vitória Quem não tem dinheiro Conta história Ah, que...